Olha só meus amigos, meus amigas, estou aqui ó, em Minas Gerais, vou mostrar pra vocês aqui umas cachoeiras muito legal, veja bem ó, aqui ó, aqui ela vem aqui ó, aqui tem uma piscina natural aqui ó, certinha aqui nas pedras, os bambus aqui ó, olha que lindo aqui ó, aí pra cá ó, tem uma barreirinha aqui ó, e ela desce, ali embaixo, tem mais uns piscinão ali ó, pra lá é as montanhas, aqui é uma região montanhosa, aí aqui ó, incrível gente, a água ela nasce das montanhas né, na parte alta aí ó, aqui eu passei aqui pra dentro aqui ó, olha só que legal aqui ó, olha só gente, que maravilha, aqui ó, temos aqui uma região de pedra aqui pra baixo aqui ó, olha que legal aqui ó, pra cá aqui ó, aqui é perigoso entrar aqui ó, olha só aqui ó, aí a água vem brotando aí ó, aqui ó, ali também ali ó, voltar aqui ó, olha só que legal aqui ó, maravilha hein, vou descer aqui ó, vou descer aqui ó, mostrar pra você aqui embaixo aí ó, aqui ó, a água vem e ela escavaca a terra ó, e fica só na pedra, aqui não pode aproximar, porque se cair, aí é isso aí, se cair machuca aí, pode até chegar aí, uma fratura né, então não pode ali não, o barulho da água aí ó, olha só que legal gente, vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui ó, aqui é uma piscina natural aqui ó, se você olhar aqui, eu vou sentar aqui ó, e vou mostrar aqui ó, é muito escorregadinho ó, aqui ó, isso aqui é uma piscininha na pedra aí ó, aqui é natural ó, ó a gente vemos aqui ó, que aqui tem essa árvore aqui ó, mas aqui ó, ela vem lá ó, aí ó, na pedra aqui ó, é uma piscina aqui ó, essa água ali ó, é uma lagarta ali ó, mas a água ó, é limpinha ó, aí ó, 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 ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é a chuva, é fora da natureza. E é isso aí, gente. Andou aqui, preserva. Não tem lixo. Isso é muito importante. A pessoa usar o ambiente natural e não deixar lixo. Isso é muito importante. Um abraço.